Olá, pessoas do bem, como vocês estão? Pois é, vamos virar, né? 2018, batendo a nossa porta e eu quero deixar aqui o meu muito obrigada a todo mundo que participou comigo nessas andanças pelas artes pelas belas letras pelas belas letras, narração de histórias todo mundo que quis de alguma maneira compartilhar coisas boas quis aprender quis perdoar quis assumir que de repente não agiu tão bem não é? a grandeza da vida é realmente a gente aprender, reaprender perdoar, reencontrar e divulgar proliferar o amor é por isso que eu acredito muito no poder das artes pro meio da sensibilidade quero muito agradecer o Encontro Astral de 2017 com certeza ele foi muito melhor que 2016 foi desgastante, não vou mentir mas foi muito melhor e espero que 2018 seja uma colheita de grandes frutos um colorido imenso de flores e que os caminhos de todos vocês sejam contornados por essa beleza por essa simplicidade por essa pureza que é a vida difícil é ser sensível né? o difícil é ser simples mas acredito que a gente ainda possa ser sim conto com vocês e eu quero agradecer muito as pessoas incríveis que estão na minha vida e que eu continuo encontrando e juntando feito costuras não é? gente, um grande beijo feliz 2018 pra vocês pros familiares de vocês pros amores de vocês sucesso, alegria, prosperidade tudo de melhor sempre não só hoje, viu? mas durante 2018, 2019, 2020 feliz 2018 muita força muita coragem e muito amor aproveitem que a vida é uma grande aventura vamos nessa? beijão, gente até ano que vem tchau, tchau